Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. Então vale lembrar que nós estamos estudando a formação dos contratos e vimos que é importantíssimo que a gente possa identificar o momento exato em que o contrato é formado para que a gente saiba se aquela cláusula, se aquele acordo, ele pode ser exigido ou não. Bom, digo isso por quê? Porque a gente sabe que alguns contratos, eles não são materializados, eles não são documentados. Então se eu tenho um contrato escrito, assinado, ótimo. Então a prova da existência daquele acordo de vontades está ali. Agora, quando eu tenho um contrato verbal, eu preciso saber em que instante exatamente aquele acordo de vontades, ele se encontrou para que a partir daquele momento, aqueles contratantes possam exigir o cumprimento, então, das obrigações que foram ali assumidas. Eu disse para vocês na nossa aula anterior que são dois momentos, são duas fases para que um contrato, ele se torne contrato. A proposta e a aceitação. Mas nós vimos que antes da proposta, que é a primeira fase, pode existir também uma pré-fase, pode existir ali uma fase preliminar, que é chamada de negociações preliminares. Que é muito comum, não é obrigatório que exista essa fase, então eu posso já ir direto para a proposta, mas caso queiram, e é muito comum que isso aconteça, as pessoas elas podem primeiro ali passar por uma fase de sondagem, uma fase então de conversação, uma fase de negociação, antes de que se formalize realmente uma proposta. Então, eu disse para vocês que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí quando a gente sai, quando a gente conversa, quando a gente vê pelas ruas, principalmente em relação a negócios que envolvem, por exemplo, veículos automotores, eu fiz uma proposta lá, mandei uma proposta lá para a pessoa. Esse mandar uma proposta, talvez não é a proposta que a gente entende como sendo a primeira fase da formação do contrato. Às vezes essa proposta, ela foi na verdade um ato decorrente de uma negociação preliminar. E qual a importância disso? A importância é que, se nós estamos na fase da negociação preliminar, pode ser que, a qualquer momento, essas pessoas que estão ali sondando, conversando, pesquisando, elas se retirem daquela conversação, elas se retirem daquele relacionamento prévio, sem que gere para essa pessoa qualquer tipo de responsabilidade, qualquer tipo de ônus. Agora, quando a gente fala de proposta, nós vamos ver que a proposta, ela gera uma responsabilidade para o proponente. Agora, quando que, então, é proposta? Quando que, realmente, eu estou falando de proposta? Nós vamos entender a partir de agora. Então, a proposta é a primeira fase da formação dos contratos. Eu já posso começar direto, já posso pular as negociações preliminares e ir direto para a proposta. E é um momento, então, em que um sujeito, quando eu digo um sujeito, eu estou dizendo que pode ser mais de uma pessoa, então, um sujeito, esse sujeito, ele será aquele que vai enviar, então, uma informação, enviar, então, uma declaração, que será recebida pelo outro sujeito, e nessa declaração, vai constar todas as intenções, todos os elementos necessários, tudo aquilo que pretende o proponente com aquele negócio. Então, essa fase, essa primeira fase, é uma fase muito importante, porque é ela que dá o start, é ela que dá o início na formação do contrato. Se a outra parte tomar conhecimento daquela declaração, daquela manifestação, e concordar inteiramente com ela, então, nesse momento, nós temos o contrato. Então, se recebida a proposta, eu tomo conhecimento dessa proposta, e entendo que ela me convém, e eu digo, ok, aceito, é nesse instante exato que nós temos agora o contrato. Então, é desse momento para frente, desse dia para frente, desse horário para frente, que as pessoas já são contratantes, e que elas podem exigir umas das outras o cumprimento das obrigações ali assumidas. Até que não haja essa aceitação, não há que se falar em contrato, e não há que se falar em ali exigência do cumprimento das obrigações do contrato. Agora, essa proposta, e aí vocês vão tomar um pouquinho de cuidado, porque ela pode também ser chamada de oferta, policitação e oblação. Essa proposta, para ser a proposta que o Código Civil diz, que o Código Civil, então, determina, essa proposta, ela deve vir, então, ali, composta de alguns elementos, tá? Que elementos são esses? A proposta, ela é quase que o contrato. A proposta, ela tem que vir apresentada de todos os elementos que são fundamentais para aquele tipo de negócio jurídico. Então, por exemplo, o contrato de compra e venda de um imóvel. Na proposta, se eu sou o vendedor, então, eu tenho que fazer a proposta dizendo quando eu vou entregar o imóvel, eu vou fazer a proposta dizendo quanto eu quero no imóvel, eu vou dizer a proposta dizendo o que vai de acessório no imóvel, eu vou dizer como eu quero o pagamento deste imóvel. Então, ali na minha proposta, aqueles elementos que são básicos, fundamentais para aquele tipo de negócio jurídico, eles já precisam constar. Se eu sou, por exemplo, locatário, eu quero alugar uma casa, então, eu envio uma proposta dizendo quero alugar esta casa, quero pagar tanto de aluguel, quero pagar em tal dia do mês e quero pagar desta forma. Porque são os elementos básicos de um contrato de locação. Então, por isso que eu disse para vocês que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu mandei uma proposta lá para a pessoa, falei que eu pago 10 mil reais no carro dela, ponto. Um contrato de compra e venda de veículo automotor não se baseia simplesmente no valor do veículo. Tem prazo de entrega, tem forma de pagamento, data de pagamento, então, tem vários elementos. Então, às vezes você manda esse valor, como se fala, mandei lá uma proposta. Esse mandar, na verdade, faz parte das negociações preliminares. E o que isso significa? Se eu mandei lá 10 mil reais e a pessoa falou, aceito, eu falo, não, não quero mais, isso em regra não gera nenhuma responsabilidade para aquela pessoa, porque eles estão só na fase das negociações preliminares. Agora, se eu declaro de uma forma inequívoca, expressa, clara, completa, séria, de forma consciente, que eu quero pagar 10 mil reais no veículo automotor, naquele veículo automotor, que eu vou pagar isso à vista, com depósito bancário, que eu quero receber o carro no mesmo instante do pagamento, e que eu... Então, tudo isso precisa constar da proposta. Por isso que eu disse que é quase que um contrato. Porque o que vai faltar para que essa proposta vire contrato? Só o aceito da outra parte. Então, para que seja proposta para o Código Civil e tenha a consequência que nós vamos falar já já, essa proposta, ela tem que constar todos os elementos essenciais do negócio proposto, deve ser séria e consciente, deve ser clara, completa e inequívoca. Por quê? Porque a gente já vai entender que há uma responsabilidade para o proponente, tá? Então, quem são os sujeitos da proposta? Então, no momento, naquela fase da proposta, como que eu identifico esses sujeitos? Eu coloquei aqui um exemplo da proposta de casamento, né? Que não é, não se trata aqui da nossa disciplina, mas que talvez fique um pouquinho mais claro na mente de vocês, né? Então, quem é o proponente, né? O proponente é aquele que apresenta a proposta. Professora, o proponente é sempre o comprador? Não, pode ser o vendedor, tá? Pode ser o locatário, pode ser o locador, não importa. O proponente é aquele que dá início à formação do contrato. Se eu estou comprando, pode ser que eu faça a proposta. Ou, às vezes, o comprador fala assim para mim, olha, vendedor, me faça uma proposta. Então, às vezes, eu, vendedora, que faço a proposta. Então, não existe regrinha de quem é ou quem deve ser o proponente. Proponente é aquele que primeiro apresenta as suas condições, tá? Então, o proponente, cuidado, porque ele também se chama policitante ou solicitante, é aquele, então, que apresenta a proposta e quem recebe a proposta é chamado de oblato, policitado ou solicitado. Então, se eu estou comprando o veículo, lembra? Enviei a proposta, eu sou o proponente. Quem recebe a proposta, que é aquele que está vendendo o veículo, quem recebe a proposta é o oblato. Se esse oblato, ele vem e diz aceito a sua proposta, ele passa a ser aceitante. E nesse momento exato é que nós temos um contrato. E é desse momento pra frente que eu posso exigir, então, o pagamento do carro, que eu posso exigir a entrega do carro, que eu posso exigir a entrega do recibo, como ficou convencionado a partir da proposta. Tudo bem? Bom, essas pessoas, né? Então, nós temos aqui essas pessoas, tanto o proponente quanto o oblato, elas podem mudar. Por quê? Porque, às vezes, esse proponente aqui, ele faz uma proposta pro oblato, mas o oblato não aceita de cara. Se ele não aceitar de cara, pode ser que ele fala não e coloque um ponto final, então, nem há que se falar aqui em prosseguimento da possibilidade desse contrato. Agora, às vezes, ele fala assim, olha, eu aceito em partes. Se ele falar que ele aceita em partes, neste instante, ele tá fazendo uma contraproposta. Ele vai dizer assim, olha, eu aceito te entregar a vista, eu aceito receber aí por depósito bancário, mas eu quero 10 mil e 500 reais, eu não quero só 10 mil reais. Nesse instante em que ele muda as condições da proposta, quem era oblato, vira proponente. E quem era proponente, vira oblato. Aí, esse proponente vai fazer o quê? Vai analisar a proposta que foi enviada. Então, olha, eu deposito em dinheiro, vou depositar em conta bancária, vou entregar no momento exato, mas 10 mil e 500 eu não posso. Ele vira e fala, olha, eu posso 10 mil e 250. Então, esse que era oblato voltou a ser proponente e este que era proponente voltou a ser oblato. Isso faz diferença? Faz e a gente vai ver lá na frente, tá? Então, muito cuidado, porque, às vezes, essa proposta, ela não é aceita de cara. Se ela for, então, o oblato transforma-se em aceitante, temos contrato, temos que cumprir todas as obrigações assumidas no contrato. Se ele não aceita e mexe as condições e devolve para o proponente, então, ele passa a ser proponente porque ele apresentou uma contra-proposta e esse passa a ser o oblato, tá? Por que tudo isso, professora? Porque a proposta, ela tem uma força obrigatória, ela tem uma força vinculante. Lembra que a gente falou das negociações preliminares? Você pode entrar na loja, você pode experimentar todas as roupas, virar e sair embora e não ter nenhuma responsabilidade. Você pode fazer um test drive no veículo, andar, levar para a família, ver o papagaio, a sogra, o sogro, todo mundo ver e você não adquirir. Por quê? Porque você está numa fase que não gera responsabilidade em regra para as pessoas. É uma fase que é uma fase importante, até para que eu tenha certeza de que se eu for apresentar uma proposta, eu estou convicta da realização daquele contato. Então, a partir do momento que eu resolvo apresentar uma proposta, eu tenho que garantir a existência, eu tenho que garantir a permanência dessa proposta. Uma vez que eu apresento a proposta, eu não posso voltar atrás. Porque se eu voltar atrás, pode surgir para mim ali algumas consequências. Que consequências são essas? Perdas e danos. Então, se esse proponente, ele apresenta uma proposta para o oblato, ele fica com o oblato vinculado a essa proposta. Se ele apresentou, ele tem que aguardar, ele tem que então esperar a resposta deste oblato. E enquanto não há resposta do oblato, ele fica responsável em garantir essa proposta. Sob pena de que, se o oblato vir e falar aceito, e o proponente falar assim, não quero mais desistir esse oblato, se ele provar, ele pode então requerer pagamento de perdas e danos. Lembra nas negociações preliminares? A regra geral lá é a seguinte, se eu me retiro, simplesmente desisto, não tem nenhuma responsabilidade, porque a gente está só negociando. Na proposta, não. Eu, de livre e espontânea vontade, enviei uma mensagem para o oblato, dizendo que eu quero adquirir o imóvel, que eu pago tanto, em tal prazo, em todas as condições. Eu fiz isso de forma consciente, séria, inequívoca, com todos os elementos. Eu tenho que garantir que aquilo estará de pé, caso o oblato resolva aceitar. Se esse oblato resolve aceitar e o proponente voltar atrás na sua proposta, então o oblato pode exigir dele pagamento de perdas e danos. Então, a regra aqui é que a proposta, uma vez que ela não é cumprida, uma vez que ela não é honrada, ela gera perdas e danos. Mas, com exceção, aí a gente vê que é o oposto das negociações preliminares, porque, como exceção, a proposta, ela pode não gerar perdas e danos. Ela pode não ser uma proposta obrigatória. em que hipóteses? Se na própria proposta vira uma cláusula dizendo o seguinte, olha, essa proposta não tem força vinculante, essa proposta não é obrigatória, essa proposta não serve como proposta, essa declaração não serve como proposta. O que eu já estou dizendo para o oblato? Olha, oblato, se você lê a proposta, mas você já sabe que eu posso não honrar com essa proposta quando você resolver vir falar comigo. então eu já estou deixando claro para ele, então ele não cria expectativas, ele não dispensa outros candidatos, ele já não esvazia a casa ou limpa o veículo, porque ele sabe que aquela proposta ela pode ser completamente desconsiderada. Uma outra, um outro, um outro tipo de proposta que também não gera perdas e danos são alguns casos em que a proposta, o próprio negócio a própria natureza do negócio não faz com que aquela proposta seja obrigatória. Então, por exemplo, aqui vocês não conseguem ler, mas o que está dizendo aqui, está dizendo que essa promoção é válida até 28 de 8 de 2016 enquanto durarem os estoques. Então, ele está dizendo o seguinte, que essa proposta ela é obrigatória até o limite do estoque, após o término do estoque a proposta não é obrigatória. um outro tipo de situação a própria natureza da relação obrigacional ela também diz isso, você vai numa feira livre então você começa lá começa lá os mais antigos vão os mais novinhos não muito mas a gente começa lá no comecinho da rua e aí você começa preço do tomate 3,99 você já compra na primeira? Não, você começa a caminhar descer a rua para ver se você encontra na mesma qualidade com preço menor e você vai chega no final da rua você não achou nenhum tão bom quanto você volta lá na primeira barraquinha chegou lá tomate 4,99 você pode obrigar o feirante a te vender por 3,99 porque a proposta dele foi 3,99 não porque é natural é comum desse tipo de negócio que haja aí essa variação de preço então nesse caso também não gera responsabilidade por perdas e danos e o código civil traz algumas circunstâncias também circunstâncias essas que estão lá no artigo 428 do código civil e em seus incisos disciplina que a gente vê na nossa próxima aula então já já a gente volta espero que vocês fiquem bem fiquem com Deus e até a próxima aula